Exclusiva. 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 Band News FM. Olha, nas últimas semanas todas a gente tem falado tanto sobre como financiar o novo programa social do governo, aquele que vai substituir o Bolsa Família. Deve ser o Renda Cidadã, né? Já foi Renda Brasil. Deve, deve pagar entre 200 e 300 reais por mês a população de baixa renda, mas ainda não há um acordo sobre de onde virão os recursos para financiar esse programa. Enquanto isso, a discussão continua e tal. O Congresso segue custando 30 milhões de reais por dia e o relator do Renda Cidadã desponta, se não vejamos, como o senador que mais gastou em 2020. Informação exclusiva trazida pelo Pablo Fernandes. Fala, Pablo. Bom dia. É isso mesmo, Sheila. As despesas de Márcio Bittar, do MDB do Acre, com a cota parlamentar, chegaram a 314 mil reais entre janeiro e setembro deste ano. Ele gastou, entre outras coisas, 176 mil reais na contratação de consultorias e assessorias e mais de 86 mil reais na divulgação da atividade parlamentar. Inclusive, fez pagamentos a sites do Acre para publicação de anúncios e notícias sobre ele. Márcio Bittar tem ainda 49 assessores que custam, por mês, 407 mil reais, além do salário que ele recebe de 33 mil reais e da assistência médica oferecida pelo Senado. Só o senador, nos nove primeiros meses do ano, custou 3.977.000 reais aos cofres públicos, o que seria suficiente, fazendo uma conta por baixo e uma média de 250 reais, suficiente para pagar quase 16 mil benefícios do renda cidadã por um mês. O que distoa da realidade da maioria dos brasileiros, incluindo aqueles que sequer conseguiram o auxílio emergencial, como é o caso do casal Lucimar e Matheus e a dona de casa Marlene de Souza. A gente tentou fazer o auxílio da pandemia, fizemos o cadastro 3, 4 vezes, sempre vinha análise, e nunca foi aprovado e nunca chegou nada à nossa conta da Caixa Econômica também. O diarista com essa pandemia não consegui morar com dois filhos, um trabalha e o outro está desempregado, a menina não está trabalhando. Eles alegam que o salário dos meninos é acima de 3 mil, só que o meu filho gastou, ele já nem mora comigo. Bom, retomando então, Márcio Bittar, do MDB do Acre, gastou 314 mil reais com a cota parlamentar. É o senador que entre janeiro e setembro mais gastou, com o valor disponibilizado do Senado. Gastou 176 mil reais na contratação de consultorias e assessorias, mesmo tendo 49 assessores. Então, é um dado curioso. Teve um ouvinte que mandou mensagem aqui perguntando, mais de 40 assessores, está certo isso aí? 49. 49 assessores só isso. Não, é o que tem mais assessores, tem senadores que tem 70 assessores e tudo mais. Aí os números são 18 pessoas no gabinete, mais nos escritórios de apoio, 31 pessoas. Para quem está na nossa live, se você não estiver, dá uma chegadinha lá, Rádio Bandia News FM, porque a gente está colocando todos os documentos levantados pelo Pablo Fernandes, com os números exatamente, né? Com esse levantamento, com o ranking, inclusive, dos senadores que mais gastaram. Os senadores que mais gastaram, que eu coloquei também. Bom, não é só o relator do Reino da Cidadã que gastou demais em 2020. Depois dele, aparece o Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Usou quase 300... Não, usou 311 mil reais da cota parlamentar. E assim como o Márcio Bittar, também tem 49 assessores. Então, para vocês verem que não é uma situação única. Ele usou, inclusive, 77 mil reais para abastecer o próprio avião. O avião particular. 77 mil reais entre janeiro e setembro. Gastou ainda 46 mil reais com passagem aérea. Ah, além de abastecer o próprio avião, ele ainda gastou mais 46 mil com passagem. Porque tem cota, né, para isso. Aliás, tem cota também para combustível, se precisar ir de carro, né? Sim, a cota parlamentar varia dependendo do estado de origem do parlamentar. Então, assim, é um ranking de distância, porque existe a questão das passagens aéreas. Mas ela é alta. Ela chega perto, é mais de 30 mil reais, ou quase 40 mil reais por mês. O Assir Gurgax, somando as despesas dele com a cota e assessores, alcançam 3 milhões e 600 mil reais, aí custando aos cofres públicos, suficiente para bancar 14.485 benefícios do Renda Cidadã. Para o fundador e secretário-geral do Contas Abertas, Gil Castelo Branco, os gastos revelam um contrassenso. É, no mínimo, curioso que o senador que está procurando fontes de recursos para custear um programa que vai pagar entre 200 e 300 reais por mês aos cidadãos mais carentes, seja o campeão de gastos no que diz respeito à cota parlamentar no período de janeiro a setembro. Seria interessante que um senador relatasse algum projeto para reduzir esse custo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional custa cerca de 30 milhões de reais por dia aos brasileiros. Gente, é assim... 30 milhões de reais por dia é muita coisa. Cada frase dessa é um tapa na cara, né? Quando a gente ouve 49 assessores para esses parlamentares, ele tem obrigação de não esquecer o aniversário de absolutamente ninguém. Se ele não mandar um parabéns para algum conhecido que fez aniversário, é porque não gosta realmente, né? Porque rompeu relações. Porque 49 pessoas estão ali para fazer de tudo, né? Para esses parlamentares, convenhando. É, e eu acho que é isso que o contribuinte pergunta. O que fazem esses assessores? Claro! Porque eu não vejo esses assessores, né? Por exemplo, tem assessor jurídico, tem... Mas eu acho legal o comparativo. A gente estava falando aqui fora do ar, porque hoje a aposentadoria é do ministro Celso de Mello, do Supremo, né? E aí teve uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, é uma reportagem do Frederico Vasconcelos. Muito legal, contando o perfil dele. E aí, entre as coisas que ele vai contando, dizendo o perfil do ministro, que eu imagino que, assim, Celso de Mello é um ministro que boa parte da população admira, porque ele é um decano, é uma pessoa com um notório saber, que está lá há muito tempo, né? E aí vai contando, por exemplo, assim, ah, quando ele vai para final de semana para casa, ele paga do bolso a passagem para ir para casa. Aí falava assim, bom, ele tem direito, todos os juízes, todos os ministros, tem direito a um juiz auxiliar para escrever as suas sentenças. E aí ele conta, o Frederico Vasconcelos conta aqui, como uma peculiaridade, o fato de que o Celso de Mello dispensava isso. Ele não tinha um juiz auxiliar. E ele escrevia de próprio punho os votos. E às vezes mudava ali ao longo da sessão. E aí causa o espanto que a Sheila me olhou aqui do lado assim, é, e aí? Mas não era isso que a gente deveria esperar, no mínimo, de uma figura pública? Não é, Pabllo Fernandes? Não é? Bom. O mínimo, assim, a gente fica espantado com isso, que é o fora do comum, quando deveria ser o comum. Se você ver como funciona o judiciário hoje, e o legislativo é a mesma coisa, tem assessores que fazem tudo. E aí um desembargador, um ministro, ou um deputado, tá lá. Tá lá. Os assessores fazem todo o resto pra ele. E ele tá lá. Só mostrando a cara. É isso. Agora, continua sendo uma realidade paralela, né? Quando a gente fala sobre a elite do judiciário, e critica que tanto esses servidores, que são a elite do judiciário, repetindo aqui, né? A gente não tá falando do professor que ganha 3 mil reais, do servidor que ganha 2 mil e 500, 4 mil reais. Não, a gente tá falando daqueles que ganham acima do teto por causa de um monte de penduricalhos e benefícios. Realidade paralela que não representa a realidade do brasileiro. Tá aí mais uma realidade paralela, porque, Pabllo, apesar de ser um gasto legal, ou seja, não há ilegalidade, mas é bastante questionável do ponto de vista moral quando todo mundo faz aperto de cintos e quando a gente tá discutindo de onde tirar recurso pra bancar um programa tão importante quanto esse que beneficia milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade, né? E vão receber entre 200 e 300 reais por mês. Ainda na lista dos que mais gastaram com a cota tem o Mário Mota, do PROS de Roraima. Vocês falaram em assessores. Fernando Collor, do PROS de Alagoas, por exemplo, tem 55. Oh, que gracinha, né? O teu Mário Mota tem... A cada dia a gente gosta mais, né, do ex-presidente Fernando Collor. Que delícia. E o Chico Rodrigues, do DEM de Roraima. Na outra ponta, os que menos gastaram são Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. É um empresário. Ele usou apenas 1.548 reais da cota entre janeiro e setembro. E tem 13 assessores. E o Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que utilizou 9.056 reais, tem 12 auxiliares. No geral, o Senado custou, apenas com a cota e assessores, excluindo outros gastos, 109 milhões e 800 mil reais entre janeiro e setembro. A assessoria do senador Lassir Gurgax justificou que o uso da cota para abastecer o avião particular, usou a cota para abastecer o avião particular, porque durante a pandemia não havia voos para o interior de Rondônia, que está tudo dentro da legalidade. Márcio Bittar foi procurado, não se pronunciou. Na semana passada, ele deu uma declaração, no mínimo, curiosa, ao falar também da contenção de gastos. O Brasil tem que retomar a agenda, que é a agenda das reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, as PECs que eu relato, do Pacto Federativo, a PEC dos gatilhos, todas as medidas que caminham no rumo da austeridade, da contenção de gasto público, da diminuição do tamanho da máquina, que se agigantou e praticamente come a sociedade. É, pode começar pelo próprio umbigo, de repente, essa austeridade, pelo próprio universo, reduzindo esses gastos. Eu falo como a sociedade, a gente não pode pensar em outra coisa que não sacanagem, realmente, é o que a gente sente. Agora, uma sugestão, o Pablo Fernandes trouxe o nome de quem gastou menos, do parlamentar que menos gastou. Eu acho que a gente pode passar a ressaltar esses nomes, como disse a Ellen, isso deveria ser um natural, esse deveria ser um normal, mas não é. Como esses parlamentares gostam muito de aparecer, então, quem sabe, a gente promovendo os nomes de quem gasta menos, a lógica passe a ser outra, né? Lembrando que eles ainda têm plano de saúde, os próprios salários passam de 33 mil reais, e um plano de saúde não, é um plano de saúde de reembolso, que eles podem utilizar, tanto é que a maioria vem ser atendida aqui em São Paulo. Esses planos já cobriram próteses odontológicas caríssimas, vocês lembram disso? Isso, que foi denúncia. Bananinha é bom. Valeu, Pablo. Obrigada, viu, pelas informações. Até mais.